O que é bom é render, graças ao Senhor. O que é bom é render, graças ao Senhor. E cantar louvores ao Altíssimo. Vindem, cantemos ao El Shaddai. Adoremos com fervor ao Rei. Vinda e povo do Senhor. Adoremos com louvor ao Deus onipotente. Exaltemos pelo insondável amor. Oh glória, glória, seja dada ao Rei. Oh glória, glória, seja dada ao Rei. Oh glória, glória, seja dada ao Rei. Louvemos ao Rei, glorioso Jesus. Ou vamos cantar do seu infinito amor. Pois Ele é santo, santo, santo. Pois Ele é santo, 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 santo. Vindem, povo do Senhor. Adoremos com louvor ao Deus onipotente. Exaltemos pelo insondável amor. Oh glória, glória, seja dada ao Rei. Oh glória, glória, seja dada ao Rei. Oh glória. Oh glória, 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 seja dada ao Rei. Oh glória, 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 seja dada ao Rei. Oh glória. Amém. Agora sim estamos em condições para começar com a entrevista. Quando começou a cantar? Eu comecei a cantar desde os meus cinco anos, cinco anos. Isso tudo por influência dos pais. Os meus pais cantam desde muito cedo também. Eles cantavam no coral. E foram uma influência direta para que eu ingressasse no mundo da música. E como está a sua carreira musical? Eu faço uma avaliação positiva. Nesse momento acredito eu que a minha carreira está muito boa. Está muito boa. Tenho vindo a receber muitas solicitações de corais, quartetos, que precisam de música, que precisam de instrução. Então, de certa maneira, eu faço uma avaliação positiva. Tudo isto graças a Deus. É, pois é, com certeza. Sem ele, nada podemos fazer. Amém. E das músicas que tem, qual é a sua favorita? Das músicas que eu tenho, a minha favorita é a música Danielinle. Danielinle. Danielinle voa elema. É uma das músicas em língua nacional. O mundo retrata sobre a graça. Fala sobre a graça. A humanidade esteve perdida, esteve caída. Houve uma tristeza tremenda lá no céu. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por intermédio do sofrimento dele na cruz do Calvário, nós fomos salvos. Então, não há nada maior que a graça de Cristo. Amém. Então vamos agora ouvir a música Danielinle. É isso. Vamos ouvir. Danielinle. Chânio. O que você tem, qual é o que eu tenho. Jesus Cristo, a minha luna. E eu a minha, ela vou com, O que eu tenho, a minha luna, vem. E eu, a minha, ela vou com o que eu tenho. Quando eu tenho, eu tenho. Cali em assi, vodin e chayé Onguê em diça, doke kutate Doke, doke kutate Jesucristo, onguê em diça Onguê em diça, doke kutate Jesucristo, onguê em diça A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS CHRISTU A CIDADE NO BRASIL 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 EU ESPERO MUIM ANSIOSO MEU JESUS A CIDADE NO BRASIL EU AGUARDO AS BOAS VINDAS A CIDADE NO BRASIL 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 INOS A CIDADE NO BRASIL e elas é que vão entoar estes hinos que eu estou compondo. E o outro projeto, eu estou mesmo aqui a sonhar alto, é a gravação do CD, do grupo Peregrinas mesmo, um grupo que trabalham comigo. Estamos a sonhar alto, estamos a pensar na gravação do CD. Temos algumas músicas promocionais gravadas, mas estamos a querer ambicionar mais e a gravar um CD. Deus vai abençoar e tudo isso dará certo. Pois é, amém. É só orarmos com fé. Realmente, realmente. E uma mensagem para aquelas que gostam do seu trabalho? Que orem por mim, orem por mim. O Ministério da Música é um ministério um pouquinho mesmo, um pouquinho difícil, devido a algumas dificuldades que nós temos. Orem, apoiem, repreendem quando notarem alguma coisa de errado, pois nós somos seres humanos e também somos falhos. Então, acima de tudo, lembrem-se sempre de mim em vossas orações. Amém, amém. E para os outros músicos, que mensagem deixa? Eu deixo a mensagem que a irmã Elenoide deixa a todos os músicos. Ela diz que não basta um amplo conhecimento que nós temos a respeito da música. Ou estudamos nas melhores universidades sobre música, né? É necessário que haja uma ligação entre nós e os céus, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Porque o inimigo tem vindo a penetrar na questão da música, mesmo dentro da igreja. E estamos a confundir um pouquinho a música sacra com a música secular. Então, para que a gente possa saber discernir, é necessário que a gente estejamos ligados aos céus, meditando, estudando a palavra. E para que a gente possa fazer música que fortalece a igreja e que o louvor verdadeiro seja somente para Deus. E que lembre-se sempre do São João 15. Ok. 15 e 5. Que Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Esse é um texto que eu carrego comigo. Amém. E esse é o meu conselho que eu dou aos demais músicos também. É esse aí. Amém. Estamos na hora da final do nosso programa e gostaríamos de saber, caso queiram lhe convidar, quais são os procedimentos a serem seguidos? É só escrever para a Igreja de Remanescente. Ok. Escreve para a Igreja de Remanescente e com certeza o convite terá a máxima apreciação. Ok. E estaremos prontos para cumprir com o chamado. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Gostaria de acrescentar mais algo que nós já perguntamos. Sim. Gostaria de acrescentar. Primeiramente de agradecer, né? De agradecer pela oportunidade que me é concedida. Gostaria de acrescentar também a todos os cantores, né? Todos os cantores, todos os músicos. independentemente das dificuldades, porque nós não possamos desistir dos nossos sonhos, das nossas metas. E possamos sempre pedir o auxílio do Senhor Jesus. E que tudo é possível com Ele. Que tudo o que a gente faça seja por honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi um prazer ter ficado conosco. O prazer foi todo meu. E esperamos tê-lo numa outra ocasião. Amém. Eu espero voltar de novo aqui no vosso estúdio. Ok. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Entre Notas. Gratos pela sua companhia. Prometemos voltar em breve com mais um convidado. Até lá, sigam-nos no Facebook e se inscrevam no nosso canal no YouTube. E para fecharmos com a chave de ouro, gostaríamos que nos oferecesse mais um trecho musical. Enquanto eu viver, eu não me louvarei. Amém. Vamos ouvir. Enquanto eu viver, eu não me louvarei. Enquanto eu existir, eu não me bendirei. Enquanto eu viver, eu não me louvarei. Enquanto eu existir, eu não me bendirei. Sou teu barro, sou teu ramo, sou teu servo, é meu prazer te adorar. Senhor, sou teu barro, sou teu ramo, sou teu servo, é meu prazer te adorar. Eu vou erguer a minha voz a ti, Senhor da terra e céu, entrego a ti o meu louvor e a minha adoração. Hoje estou aqui, Senhor, venho te louvar, venho te exaltar, ergo a ti o meu louvor. Sou teu barro, sou teu ramo, sou teu servo, é meu prazer te adorar. Senhor, eu sou teu barro, sou teu vaso, meu Senhor, sou teu servo, é meu prazer te adorar. Eu sou teu barro, sou teu ramo, sou teu servo, é meu prazer te adorar. Amém? Amém.